Bem vindos ao nosso canal de notícias automotivas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Hoje no vídeo vamos falar sobre o novo Volkswagen Nimbus, que promete revolucionar o mercado de SUVs compactos aqui no Brasil. Ele utilizará a mesma plataforma do Volkswagen Polo, MQB e também a mesma distância entre eixos. Vamos acompanhar agora o engenheiro da Volkswagen dando todas as informações sobre o novo Volkswagen Nimbus. Eu gostaria de agradecer a todos a participação aqui com a gente na live de estreia mundial do Volkswagen. Esse aqui é o novo cockpit digital da Volkswagen. São duas telas de 10 polegadas que são as mais inovadoras e mais marcantes do mercado. São as melhores e é tecnologia Volkswagen. Eu vou começar aqui com o Active Info Display, que é uma tela de 10 polegadas que nós lançamos com o Polo e já é um sucesso na América Latina inteira. Os nossos clientes adoram ela porque você pode personalizar e configurar do seu jeito. Então, você coloca as informações que mais gosta do jeito que você usa nas suas viagens. E aqui, claro, é o Volkswagen. O Volkswagen é tecnologia brasileira. Foi criado e desenvolvido aqui no Brasil. E foi o resultado de muitas horas de pesquisa e estudo com os nossos clientes. Então, nós conversamos com eles para entender como eles usam tecnologia, como eles usam os seus celulares e também como eles usam o carro, porque isso tem mudado bastante. E o resultado está aqui. É o Volkswagen, eu vou mostrar um pouco para vocês. É uma tela de 10 polegadas com altíssima definição. Isso é legal, você pode tirar vantagem disso, igual você tem hoje nos smartphones. Como? Por exemplo, você pode assistir vídeos em alta definição. Eu vou mostrar aqui um vídeo de boas-vindas da Volkswagen. Mas você também pode trazer vídeos em pendrive, USB e assistir. Como é uma tela de alta definição e alto brilho, todo mundo que estiver dentro do carro vai conseguir assistir. Vou voltar aqui, porque o Pablo bem falou que você pode personalizar o Volkswagen. Cada pessoa usa seu próprio celular e tecnologia da sua forma. Então, você pode, por exemplo, escolher o seu nome, escolher também o seu avatar e a gente salva algumas configurações para você. Particularmente, eu gosto mais do amarelo. Eu vou deixar o amarelo aqui para mim, para essa apresentação. E conversando com as pessoas, a gente entendeu que cada um usa mais um tipo de função, gosta mais de um tipo de coisa. Por isso, nós criamos a barra de acesso rápido. É uma forma de criar atalhos para as funções que você mais gosta. Você clica, entra aqui e escolhe os que você preferir e eles ficam mais próximos de você durante a sua condução. Mas o Volksplay é uma plataforma tecnologia nova. Então, traz muitas funções. E para facilitar que a gente use todas, nós criamos a busca rápida. Você entra nas configurações, clica na barra de busca e procura o que você quer usar. Por exemplo, se eu quiser mudar o idioma do meu Volksplay, eu só digito idioma e ele vai mostrando os menus até que eu entre e faça a seleção. Isso vale para tudo. Posso avisar o meu Nivus, que eu calibrei os pneus, o que eu quiser configurar dentro do Nivus ou do Volksplay. Continuando em configurações, aquelas que todo mundo mais usa, que nós aprendemos também no dia a dia, nós deixamos aqui em atalhos grandes e fáceis. Então, com movimento simples, eu posso abaixar e aumentar o brilho da tela. Se eu tiver hoje com vontade de escutar um rock, eu entro nas configurações de som. Simplesmente, mudo para rock e o Nivus fica preparado com som perfeito para você ouvir um rock. E nós estamos também estreando uma modalidade nova, uma função nova, que é o módulo wallet ou módulo manobrista. Você pode, para manter a sua privacidade, quando a gente entrega o carro, bloquear o rádio. Primeiramente, você vai definir uma senha de quatro dígitos e, ao entregar esse carro para alguém, você ativa o modo wallet e ele desce uma tela e fecha o Volksplay. O que significa? Nenhuma função vai ficar ativa até você retornar o carro e desbloquear. Eu aqui, para esse exemplo, eu usei a senha 1, 2, 3, 4, mas cada pessoa vai poder escolher a sua própria senha. E falando aqui do Volksplay e um pouco de usabilidade. As métodos, as tecnologias que a gente usa são bem simples. Então, da tela inicial, você pode passar o dedo e você vai chegar em outras telas. Então, nós temos também a tela de aplicativos e essa que eu vou explicar um pouco, que é a central de controle do veículo. Também estudando com os nossos clientes, eles adoram essa tela. Porque daqui, você tem todas as informações que você precisa saber do seu carro. Só vou fazer um comentário aqui, talvez para os mais detalhistas. Para essa live, para não estragar o encanto da apresentação do design do Nivus, o que está aqui é um polo. Então, eu sei que tem alguns mais atentos, isso aqui não é o Nivus. Então, você vai ficar sabendo de informações, se você estiver usando, o estado do veículo. Nesse caso aqui, ele está me perguntando, cadê meu carro? Claro, a gente preparou para essa apresentação. E é daqui que você controla, de novo, o ativo Info Display no cockpit digital da Volkswagen, de duas telas de 10 polegadas. Então, você entra no ativo Info Display e escolhe as informações que mais gosta também para ficar ali. Por exemplo, você pode salvar perfis. Quando você faz uma viagem curta até o mercado, talvez você queira saber o tempo de viagem. Mas se estiver fazendo uma viagem longa, de férias, talvez autonomia, consumo, seja mais importante. Então, de forma fácil, você já deixa esses perfis salvos e pode usar quando quiser. Está legal? E, claro, o Vox Play, ele é uma plataforma de entretenimento. Ele toca de tudo. Eu já mencionei vídeos em alta definição, mas ele também tem rádio, AM, FM. Ele tem pendrive, então, para você poder trazer músicas com MP3, você consegue conectar aqui. E também pareamento com celular via Bluetooth. Mas nós trouxemos também no Vox Play, espelhamento de telas de celulares. Então, para quem tem celular Android, nós trouxemos o Android Auto. Então, a tela de quem tem celular Android vai passar aqui. E para quem usa celulares iPhone da Apple, nós trazemos pela primeira vez no mercado, o Apple CarPlay sem fio. Então, quem tem celular iPhone vai poder espelhar a tela do que vê no celular aqui, sem necessidade de nenhum cabo. E esse assunto de conectividade é muito interessante. Legal, estamos de volta. E para falar sobre conectividade... Legal, então, fui pensando nisso e ouvindo os nossos clientes, que nós desenvolvemos o Vox Play de forma que você conecte ele à internet. Você pode acessá-lo através de uma rede Wi-Fi ou um hotspot móvel, que é quando você compartilha a internet do seu smartphone com o Vox Play. E aí você tem acesso a Vox Play Apps, que é uma loja exclusiva de aplicativos, original aqui no Brasil. Traz muita coisa legal, por exemplo, serviços conectados enquanto você estiver dirigindo. Aqui para a América Latina, a principal plataforma é o Waze. Então, você faz o download do aplicativo e com todo o conforto de uma tela de 10 polegadas, você consegue diretamente do seu Vox Play buscar os seus melhores caminhos e rox. Bem fechou uma porceria com o Deezer, Matheus. E dentro do nosso Vox Play, mais de 56 milhões de músicas vão estar disponíveis a todos os motoristas do Nivus. Para no Zona Azul, das principais cidades do Brasil, você pode, com um clique na tela do seu Nivus, estacionar o teu carro com o Zona Azul, ou você pode pagar um estacionamento Estapar. Rede Estapar hoje, maior rede de estacionamento no Brasil. Os principais aeroportos do Brasil são Estapar. Então, fica muito fácil para você poder reservar uma vaga, para você deixar saldo dentro do seu aplicativo e, com um clique, realizar o pagamento disso. Acabou aquela história de parar o carro na rua, pegar o celular e ficar procurando e tentando lembrar qual é o aplicativo do Zona Azul. A partir de agora, Estapar na tela do seu carro. Porque a gente tem o modo Valet. Então, se você deixar o seu carro com alguém, aperta o modo Valet, você pode desabilitar as funções que estão atreladas à Volkswagen Play. A Volkswagen também fez uma parceria com uma das maiores seguradoras do Brasil, a Porto Seguro e os serviços atrelados à sua franquia estarão também na tela do seu Volkswagen Play, de maneira simples e ágil. Você vai poder, por exemplo, solicitar um guincho, caso você precise. Seu pneu furou, puxa, eu não posso trocar o pneu agora, não sei trocar o pneu, não tem mais pânico. Aperta um botão e a Porto Seguro, já pela localização do seu GPS, vai mandar alguém para fazer o serviço. É disponível hoje em 99 da Malha Pedagiada do Brasil, nos principais restaurantes, drive-thru, entre outros. E para você, cliente Nivus, os primeiros três meses de mensalidade serão gratuito. Um presente da Volkswagen e da Sem Parar. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou passar um vídeo agora, curto. Muito obrigado pela sua atenção. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí